Cara, e essa música é por Liminha, velho. Chama a lei do retorno, Liminha. Eu já ouvi. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me deu atenção. Pedi uma chance, até duas. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Com o tempo parei e fiz essa canção. E aí entra o refrão, entendeu? Ô, Matar de Beio. Pegou, pegou, pegou? Poxa, já tava te chamando por esse. O Gal tá numa risada de cachorro doente, né, Liminha? Pô, minha garganta tá ruim. Entra aí, né? Guys, duas smoke B simples demais pra fazer na Anciente. Vai posicionar seu boneco aqui nessa parede. Bem no meio desse caracol aqui e jumpthrow. Olha onde ela vai cair. E a segunda, você vai vir aqui. Vai mirar bem aqui. E jumpthrow. Olha que beleza. Olha essa entrada. Só se preocupar com o buraco. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Quantas vidas dependem desse disco? Centenas? Milhares? Talvez bilhões? Milhares? Ué, eu achei que era, porra. Achei... Pô, o jogo não era. O jogo trollou, achei. Pô, eu tinha que concentrar, meu. Isso aqui não se importa. Sem moral, sem estilo Fênix. Tá vendo aí? É aí, é aí. Vai, tá esbocado a esquina lá? Vai, é last dance, caralho. Tem que respeitar, porra. Se tiver esbocado é duas killzinhas aqui. Ué, e o resto veio aqui também. Nossa. Eu era bem, gente. Que esboc é essa? Que isso, cara? Vai, esboc. Vai, esboc. Aqui acabou. Ué. Nossa, eu desbindei o meu botão de jumpthrow, véi. O outro deve estar chegando agora. Vem, vem para a trocação. Vem. Vem. Cheater, cheater! O bagulho é muito gostoso, mesmo como os caras dizem por aí. Porra, que bagulho bom. Que BGL delicioso, cara. Só queria saber quando meu call vai parar de doer. Ai, vocês é louco. Os caras tudo louco. Mais três varandas. O rolê do robô é a exata mesma coisa. Do nada, você está falando com a Siri. Depois, você está falando com a Alexa. Passa 20 anos, meu irmão. Você está, vai, plugado na cadeira, babando. No metaverso. Vai tomar no Facebook. Todo respeito aí ao metaverso. Acompanhando futebol, mas tem gente que está acompanhando. O Gal, inclusive, foi no jogo do Corinthians. O Gal está lá. Inclusive, estava com problema no refletor. Que parece que, né? O Gal sentou ali na frente do refletor. E a cabeça estava tampando a luminosidade da Arena Corinthians. Ainda não estava tampando a luminosidade da Arena Corinthians. Achei! Achei! Não, velho. Ele está aparecendo? Ah, seu esquisitão do c... E quatro pontos, alfa-me. Cada. Ele foi humilhado, amigo. Qualquer abertura que matava ele. Só três eu fui matado. Douríssimo. Cês fazerem um eco aí. Até no próximo. Rapaz, mano. Cê sabe, mano, cê é monstro, cê confia, cê é monstro. Ô Luquinhas, na pandemia eu tive que aprender a fazer um monte de coisa, irmão. Cantar ópera, imitar Pato Donald, limpar chão, dar mortal de frente, costa. Ô, fechou tudo, irmão. Fiquei como? Pobre, fi. A conta de luz chegava, não tinha dinheiro pra pagar. Tinha que fazer o quê? Imitar o Pato Donald na feira. Entendeu? Esquece. Aí, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. E você aí reclamando. Você aí do outro lado reclamando. E tem gente querendo trabalhar, rapaz. E você aí tá querendo... Exatamente. Aí as custas da mamãe que paga a internet. É. Fala que tá ruim. É. Nossa. Ai, eu tenho que lavar a louça! Ai! 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 Eu vou ter que lavar a louça hoje, mãe! Eu vou ter que lavar minha cama! Ah! Rapaz, você vira homem, rapaz! Você tem que virar homem! Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo, acesse já o link da descrição. Ele tá meio atento ali, cara. Ele tá meio... Se você duvidar, tem cara aí, viu? Fica esperto, velho. Olha lá, passaram. O Ray tá ali até agora. Ninguém deu... Meu, ninguém deu o clear, cara. O Ray tá com tudo certo aqui. Não tem o que fazer, cara. Aí não tem o que fazer, né? Atenção! Não tem diferença nenhuma... Atenção no que eu tô falando. Nenhuma entre esse robô que fica bravo, que fica tímido, que fica triste e aqueles Totem do McDonald's. Tá? Tá ligado? Aqueles... Que você vai lá no McDonald's, você não conversa com mais ninguém? Você vai no Totem? Tá, tá, tá. McChicken. Bota maionese. Não tem diferença. Não seja enganado. Salve, Leandro Polidoro. Tô avisando isso pra você agora. Esse robô vai te seduzir. Mano, sem maldade nenhuma. Bate mais uns 10 aninhos, esse robô vai querer transar com você. Mano, não transa com essa p*** desse robô. Vou terminar de arrumar as coisas da mudança aqui da casa, mas tá... Ô, louco! Você tá de mudança? Eu mudei recentemente, cara. Então pega na minha balança. Beleza, mas ponto para o Leninga, ponto! 2020, aqui tá... Beleza. DT... Opa! Vem! Ó! Ó! O que é? 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 Respeito cidadão, respeito cidadão. Vai lá que eu vou... Eu tava aqui no meio de um rolê aqui. Subindo para o top 8. Sharks descendo para o top 9. E o plano no décimo. Porcentagem é a porcentagem de pessoas que votaram nessa colocação. Então 60% de pessoas votaram no... 60% de vagabundos! Mas a voz do povo é a voz de Deus. Ai, Deus, que obrigado por eu estar participando disso, cara. Cara, meu único medo amanhã do Goat jogar contra o Simpo... O que é isso? O que é isso, bicho? Ao vivo aí o lançamento espacial aí do Teesan, né? Isso é bom. Porque Hollywood hoje em dia só faz filme da Marvel de super-herói. Olha o super-herói, ele é forte. Ele toma um pouco de porrada. Mas calma, ele fica mais forte. Tem a revanche. Ele bate, 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 ele vence. Mas calma. A batalha ainda não acabou. No próximo Homem-Aranha! E a gente fica, velho, nesse loop hollywoodiano pra sempre. Que é, velho, sério, velho. É um insulto. A sétima arte. Chega, ia, 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 não paro com nada, ninguém. Prometi isso quando comecei. É até o fim, eu tô bem. Se nunca for como eu pensei, se eu falo, eu faço o meu bem. Eu sou tão melhor do que eu imaginei. Hoje eu só procuro alguém que me faça querer...